É, o que será que eu estou fazendo dentro do jogo? Alguém entrou no meu clube, né? E o que eu estou fazendo? Eu estou esperando ele para chamar ele para o grupo. Para ele jogar junto, né? Vou escolher quem é o melhor, um dos Brawlers que eu jogo muito. E o que eu estou fazendo? Vamos lá, primeira partida. Vamos, Kitties! Se eu perder de Spike, eu vou de Spike não, eu de Baby, 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 Baby. Aí, carregou! Não, velho, deve ser piquiche. Não, não, não. Não, velho, pode ser. Tchau, tchau. 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 Eu falo que é que eu ganho lá, né? Ainda é que eu não sei se machucar, porque eu já falo que é demais, né? Eu não quero ser amigas Eu só quero ser amigas Eu só quero ser amigas Cacá Cacá para o meu amigo Cacá para o meu amigo Eu estou gostando de jogar de cor Tchau, let me go forward! Jú E o que o que acha? Muito lindo Muito lindo Vamos lá. 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 Vamos lá.